O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai fazer isso? Aquilo que eu falei, cara, eu assisto essa música eu tenho vontade de me apaixonar ela tem que ser... Peito aberto, para ser... Peito não, coração aberto Sem maldade Não, acho que não Eu acho, não sei o que eu sinto assim De... Eu acho que o inusitado da canção é... ter essa roupagem diferente que não aparece na canção e nunca apareceu Ela é... Ela é clássica, né? Então vamos tocar, né? Vamos tocando? Eu não vou mudar o jeito de eu cantar Aí vocês fazem em cima do que vocês acharem que tem que ser e depois a gente vê o que que é Fazer um outro caminho Não vamos todo mundo junto Vem vocês atrás de mim agora Abre os teus armários Eu estou a te esperar Para ver Para ver Deitar o sol Sobre os teus braços Crestos Cobre a culpa Até amanhã Eu vou ficar E fazer E fazer E fazer Um abrigo Um abrigo Mais vale Mais vale o meu pranto Que esse curto Sem sonho Então Nessa espera O mundo Gira Em minhas portas Abre essa janela A primavera Quer entrar E fazer Da nossa voz Uma só nota Canta Canta Que é No canto Que eu vou Chegar Canto E toco Um canto Que é pra Te encantar Canto Para mim Qualquer coisa Assim Sobre você Que espinha Minha paz Tristeza Já Sabe Tua E Tua E Tua 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Melhora muito as coisas, caramba!